Gente, o vídeo de hoje tá bem divertido e olha, tá muito top também. Tem Vivian Westwood, Valentino, Stella McCartney, Marc Jacobs, Donatella Versace, até o Kaula Grifeld vai aparecer e eu acho que vocês vão adorar. Agora, pra começar, eu quero retomar uma entrevista que eu dei pra Marília Gabriela. Vamos lá? Bom dia, bom dia. Hoje estamos aqui com uma verdadeira força da natureza. Lilian Patti, jornalista, escritora, consultora de moda do MASP, escreveu Biquíni Made in Brasil, fez um pouco de tudo. Oi, Gabi. Tudo bom, querida? Tudo ótimo, Lilian. Que prazer ter você aqui novamente. Eu quero perguntar pra você um assunto polêmico, moletom tie-dye, em uma palavra, perene ou passageiro? Perene, claro. Desde os anos 70. E no contexto da pandemia, a gente fica muito em casa, só fica em casa, na verdade. Da era pra ficar só em casa. Você prefere pantufa ou tênis? Hum, daí você me pegou, porque eu amo tênis e posso um pouquinho de pantufa, mas acho divertido. Mas gente, vamos abrir aqui a real, Isadora? Você é a dubladora, né? Então eu queria agora, de fato, mostrar o seu melhor talento e quero te desafiar a dublar de verdade grandes ícones da moda. Você topa? É verdade. Eu não sou a Marília Gabriela. Nossa, eu tô me transformando. Eu sou uma dubladora. Eu aceito o desafio. Vamos lá? A Música A Música A Música A Música A Música A Música Carl, como você? Olá, Lilian, minha querida. Muito bem, obrigada. Até o dia em Hollywood. Eu gostaria de conhecer sua opinião sobre a leitura. A leitura é um pouco mais de metal. O metal não é um pouco mais de bom, que pode ser um pouco mais difícil. Sim, eu gostaria de ouvir musica na manhã. Essa manhã eu estava na minha cama, na minha doutoração, eu postei uma música de fãs antes da Fendi show e me inspirou. Eu gostei. Eu não tinha tempo de ouvir isso antes. Eu nunca vi a visto a TV show antes da Fendi show. Então, antes da Fendi show em Milano, eu gostei. Eu gostei. Na minha vida, eu nunca gostei, nem mesmo por um segundo, para entrar em posições com alguém. Eu sou muito confortável com mim, eu gostei de ser quem eu e onde eu estou. Obrigado, Lilian. Agora eu vou voltar para casa. Tchau, Lilian. Estai beníssima, como sempre. O que é a fãs para você? Como é o processo de criação? É uma pergunta muito boa. E uma pergunta que às vezes me perguntam. É muito difícil. Porque eu comecei muito, muito jovem. Primeiro, quando eu comecei a desenhar, para fazer desenho. A fãs sempre foi a minha vida, a minha paixão. Eu estou acostumado a acordar no meio da noite ou da noite e começar a desenhar, para criar. Criação é outro palavra. Muito difícil também. Eu sempre faço minhas coleções muito rápido. Eu não gosto de correr com uma roupa antes de uma modelo, três minutos antes da show. Eu acho que eu pari no momento certo, porque agora eu quero gostar de gostar. em Itália, não pode fazer nada, por favor. Até a próxima. Oi, Vivian. Qual é a sua opinião sobre o Julian Assange? Bem, primeiro, eu só quero dizer que a sua introdução... ...é uma desacção de representação do que o que o Julian Assange stands for. Ele foi captado pelo governo, americano, britânia, até a Sônia, por Deus. E também a CIA. E é por isso que eu estou protestando e eu não vou parar. Eu vou ser levantada nesta caixa. Tchau, Dona Tela. Como está? Se você não está correndo em Versace, como você estaria gastando seu tempo? Tinha uma desacção nervosa, provavelmente. 3D magazines, special magazines, planning the next Med Gala in May, best Med Gala ever, watching the shape of water, planting roses, learning Chinese. E aí, what a question. Tchau, grazie mille. Oh, I wish Americans would stop saying Versace. It's Versace. Thank you. Tchau. Bonjour, Gotien. Bonjour, Liliane. Could you tell us the story about your teddy bear and how does it relate to fashion? C'est bon? Well, definitely, there is a teddy bear, but I explain you why. I explain you why. I was around five. I was a little boy and I wanted to have a doll, but my mother and my grandmother, they said, you cannot have a doll. You can have a train, you can have a car, but you cannot have a doll. So, they gave me this teddy bear. That is Nana, my first muse. So, I tried to use the teddy bear as my first muse to reconstitute the fragile silhouette, the body of a woman. I put in makeup, like with the makeup pieces of my grandmother. Is it eyebrows? Yes. Have you changed of color? On here, it's cold. He dyed his hair. So, the con bra, long, long before Madonna, I did in this teddy bear, Nana, and this teddy bear was everything to me. And that is the story of Nana. Merci, Lillian. Hi, Mark. Hello, Lillian. Hello, everyone. How did you get involved in fashion? Let's see. My life is pretty much the same as it's always been. and I wake up in the morning and I'm pretty excited about what I have to do. Kind of scared, but also very happy about it. I was given the job at Perry Ellis at a very young age and every day I went there with a certain feeling, like I'll just do the best they can, you know? I was a little overwhelmed at first, bursting, and very happy about it. but as I became more comfortable in my position, I just sort of threw my hands up in the air and just sort of did what my instincts told me was right. Hello, Stella. Stella McCartney. Hello, Lillian. Always a pleasure to talk to you. So you have never used leather or fur in your entire career and I guess it has worked out, right? Well, I look back to my upbringing and I think one of the best blessings my father Paul ever gave me was support. I am so, so lucky. I know that if everything goes incredibly wrong, I can always come back to my unconditional, caring, everlasting, loving family and I'll be okay. And being a vegetarian has always been the core of my life, apart from, you know, my organic, beloved family. And for me, there's a major link between humans and animals and the planet and how we all live here together. So maybe, quoting my dad, a little bit different, but being a vegetarian is all we need, you know. But you know what? Life's too short and I love the challenge. I love it and my team, I think, love the challenge, you know. Querida Isadora Dubladora, você é genial. se você gostou, vai lá no meu Instagram de dublagens e imitações, tem muita coisa legal, arroba dubla.dora. Beijão, gratis mille. e aí e aí e aí Obrigado.